Whatsapp DDD3399111443 Enche o telão Ei Nico, segundou É, ninguém fala isso, só fala sextou, né? Eu amo segunda-feira Você gosta de segunda-feira, Nico? Gosta? Você gosta, Lamoni? Eu percebo que você não gosta Tá estampado no seu rosto, é Ei Nico, segundou mesmo Que maravilha, sou a Risa Barbosa De Teó, estamos vivos É, vamos comemorar Meu povo Olha o que ela falou Deitamos ontem e hoje estamos de pé Vamos, olha aí que impressionante Vamos comemorar meu povo Deitamos ontem e hoje estamos de pé Ah, viva a vida Coldplay, viva la vida A bondade dele, nunca falha Dele ali com E maiúsculo, é Deus, né? Nico, mande um abraço pra minha sogra Dona Maria, ela te ama Dona Maria, Dona Maria, só deitou ontem E acordou hoje, viu aí? Aí, ó, nós estamos juntos Nico, aqui não choveu, tá muito calor Eu estive aí em Tchotchó, filha Eu pousei aí de sexta pra sábado É, tava lá na casa do meu amigo Micael Alô Micael, vamos juntos Beijo pra você Que é de milhões Risa Barbosa, um beijo pra você Risa Oi, Nico, tudo bem? Com você? Tudo jóia? Aqui é a Sofia Sou sempre ligadinha no BG Assim que chego da escola Vou direto pra televisão te assistir Que futuro tem essa menina, né? Tem bom gosto Manda um abraço pra minha irmã Laura E pra mim, por favor Abraço pra vocês Sofia Beijo pra você Um beijo pra Laurinha Tamo junto Ah, eu aí, ó Vem interagindo no Facebook Que homem, Lamonier Bonito É, eu achei Que eu tô bonito Eu posso achar Boa tarde, Nico Aqui é o Matheus Meira de Campanaro Almoçando e vendo seu programa Manda um abraço pra nós aqui Nico, você disse que o Cruzeiro ia cair Falei não Eu fui o único que falei Que o Cruzeiro não ia cair Falei assim Se ele perder pro Atlético Paranaense Eu vou decretar Vai baixo, não falei isso? Ah, não Ah, você vai buscar os programas antigos aí Eu segui meu amigo Ronilson Sabino O Profeta Que disse, ó Antes da fundação Desses negócios de campeonato brasileiro Que o Cruzeiro era incaível Foi o Ronilson E o Corinthians quase caiu, hein? Olha lá Estamos na primeira divisão O ano que vem Tchau, obrigado Próxima Boa tarde, Nico Hoje é aniversário de dois anos Desse cãozinho Que é a alegria da minha casa O nome dele é Bento Nosso Deus A minha irmã A Raquel Tem um cãozinho lá Que chama Bento De Bento ele só tem o nome Pensando em um cachorro Que é o cão Hã? Ah, sério mesmo Um abraço a toda a equipe Ela viu ela lá O nome dele é Bento Que de Bento não tem nada Não põe esse nome de cachorro O gol Deu uma moralzinha aí Pra chegar essas mensagens aí Né, Gabigol Renalteçando o Cruzeiro Daqui a pouco Eu não vou lá do Cruzeiro Eu não vou lá do Cruzeiro Eu não vou lá do Cruzeiro